Estamos aqui no Tatersal da AMC Leilões Agronegócio para o quinto leilão solidário em prol do Hospital do Câncer de Patrocínio. Vamos convidar o pessoal mais uma vez para participar da menina cavalgada, do almoço e vim ajudar a rematar, se não quiser doar alguma coisa, que às vezes não tem tempo, pode ficar amanhã, que estamos aqui esperando todo mundo. É isso aí, estamos esperando todos vocês aí, venham participar com a gente.